Uma D20 carregada de substância análoga à maconha. A droga era transportada sobre o banco de uma camionete abordada ontem pela manhã na rodovia BR-163. A PRF de Pato Branco apreendeu 136 quilos da droga transportada escondida em um compartimento sob os bancos da camionete Chevrolet D20. O motorista e o passageiro demonstraram nervosismo, o que motivou a equipe da polícia a fazer uma fiscalização minuciosa no veículo. Eles disseram que saíram de Guaíra e que entregariam a droga em Chapecó, Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal encaminhou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Realeza.